O Big Day chegou e a lista dos participantes que estarão no Big Brother Brasil 22 foi revelada nesta sexta-feira, 14 de janeiro. Então bora conferir? Mas antes, se inscreva no canal e avalie o vídeo. Laís, 32 anos, médica. Laís foi a primeira participante revelada. Ela é de Goiás e faz parte do grupo Pipoca. Luciano, 28 anos. Ele é ator e bailarino. Luciano, que também faz parte do grupo Pipoca, é de Florianópolis, Santa Catarina. Jesse Laine, 26 anos, bióloga e professora de Biologia. Jesse Laine, também do grupo Pipoca, é de Valparaíso de Goiás, município do estado de Goiás. Eliezer, 31 anos. Ele é designer e empresário. Eliezer, do grupo Pipoca, é de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Eslovênia, 25 anos. Estudante de Marketing e modelo. Eslovênia, que tem um nome inspirado nos conflitos políticos dos anos 90, que levaram à divisão da Iugoslávia, também faz parte do grupo Pipoca. Ela é de Caruaru, Pernambuco. Lucas, 31 anos. Ele é engenheiro e estudante de medicina. Lucas é do grupo Pipoca. Ele é de Vila Velha, Espírito Santo. Bárbara, 29 anos. Relações públicas e modelo. A modelo do grupo Pipoca é natural de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Arthur Aguiar, 32 anos. Ator e cantor. A primeira celebridade do grupo Camarote é Arthur Aguiar, marido de Maíra Cardi e pai da pequena Sofia, de 3 anos. O ator é natural do Rio de Janeiro. Rodrigo, 36 anos. Gerente comercial. Rodrigo, do grupo Pipoca. É de São José dos Campos, São Paulo. Natália, 22 anos. Ela é modelo e designer de unhas. Natália, também do grupo Pipoca, é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vinícius, 23 anos. Bacharel em Direito. Vinícius, também do grupo Pipoca. É natural de Crato, Ceará. O cearense já viralizou por causa dessa frase. Não tenho vergonha de ser pobre, e sim ódio. Olha, já gostei dele. Pedro Scubi, 33 anos. Surfista. O surfista é carioca, mas atualmente mora em Portugal. Pedro é casado com Cynthia Dicker e tem três filhos com a atriz Luana Piovani. Bruna Gonçalves, 30 anos. Bailarina e influencer. Bruna faz parte do balé de sua esposa, a cantora Ludmilla. A influenciadora, que é do grupo Camarote, é natural de Nilópolis, Rio de Janeiro. Paulo André Camilo, 23 anos. Atleta Olímpico. Paulo é natural de Santo André, São Paulo. Ele também faz parte do grupo Camarote. Maria foi intérprete de Verena em Amor de Mãe. Ela se chama Vitória Nascimento Câmara. É carica e também faz parte do grupo Camarote. Jade Picon, 20 anos, empresária e influencer. Jade, que conta com mais de 20 milhões de seguidores em suas redes sociais, faz parte do grupo Camarote e é natural de São Paulo. Douglas Silva, 33 anos. Ator. Primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy Internacional pelo personagem Acerola na série Cidade dos Homens. Douglas, natural do Rio de Janeiro, também faz parte do grupo Camarote. Lim da Quebrada, 31 anos, cantora e atriz. Participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil, é um dos ícones da comunidade LGBTQIA+, no país. Lim é natural de São Paulo. Tiago Abravanel, 34 anos. Ator e apresentador. Neto de Silvio Santos, nascido em uma família bem-sucedida. O brother nunca passou necessidade e reconhece que leva uma vida com muitos privilégios, mas ressalta que o prêmio do programa faz diferença na vida de qualquer um. Tiago é natural de São Paulo e também faz parte do grupo Camarote. Nayara Azevedo, 32 anos, cantora. Participante do grupo Camarote, ela é cantora e compositora sertaneja. É dona do hit 50 reais. Nayara conta que é fiel e explosiva e garante que não busca somente 1,5 milhão de reais. Ela é natural de Farol, Paraná. Então é isso pessoal, lembrando que o programa estreia na próxima segunda, 17 de fevereiro. Estão ansiosos? O que vocês acharam dos participantes da edição deste ano? Você já tem o seu favorito? Me diz aí embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, avaliar o vídeo e ativar o sininho de notificações. Não esqueça de se inscrever no canal, avaliar o sininho de notificações.